Ah moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estivesse em cima, agora 3 horas da tarde, dia 8 de novembro de 2020, saindo aqui de novo, vamos ali rapidinho, no viaduto de 600 metros, no trevo de Roças Novas, em Caetê, para mostrar a vocês como é que está a situação atual lá. O lotset aqui está completo, mas eu quero mostrar para vocês qual é a situação lá dos dois retornos ali, o retorno ali do viaduto de 600 metros, em Caetê, no Imoabas, onde é Caetê, e também ali em Roças Novas, como está a situação em Roças Novas. O acesso a Roças Novas Novas, que está até bem adiantado pelo jeito, eu não tenho vindo muito lá de cá, eu gravo antes do lado de baixo lá, né, então vou mostrar aqui para vocês verem, rapidinho, tá gente? É só o bolinho de eu voltar lá e voltar, vai continuar gravando alguma coisa para vocês, quando tiver algum resquício de obra, alguma obra aí, a gente vai mostrando para vocês aí. O sol voltando para casa aí depois do fim de semana, as ciclistas aí no cantinho, vamos dar para a faixa do meio aqui, finalizar aqui direitinho, três faixas subindo e duas descendo. O que normalmente acontece aqui na duplicação do lote 7, a empresa de construção Brasil que fez esse lote aqui, ela podia pegar os outros lotes também, os que estão parados, ver se dá um jeito no lote 3.1, no lote 6 ali, no lote 5, depois no lote 5, aqui o limite entre Caetê e Nova União, acabamos de adentrar no município de Caetê, também faz parte da estrada real, todos esses dois municípios aqui que a gente está rodando aqui, fazem parte da estrada real, tá moçada? Inclusive Nova União ali, se deu mais por causa dos Emboabas, dos tropeiros ali da época dos Emboabas, justamente onde que a gente vai ali se chama Emboabas, porque também tinha um ponto de parada ali dos Emboabas, aqui tinha a primeira habitante da nossa cidade de Nova Nova União, se tiveram uma viúva que tinha um estaleiro, digamos assim, para as tropas, para os tropeiros e as tropas pararem, aí foi dando assim, uma casinha aqui, uma casinha ali, até que tornou-se um distrito, distrito de viúva depois, eu pensei nem como viúva, Aí quando virou município, o primeiro nome foi viúva, depois União de Caetê, Zé de Melo, aí o pessoal não gostou do nome de Zé de Melo, um plebiscito, né? Público, ou votação pública no caso, que é um plebiscito significativo, aí teve para alterar o nome e deram esse nome aí de Nova União, que era um dos nomes que tinha um encontro para virar o nome da cidade. Quase chegando aqui ao São Paulo, já a gente está aqui no espaço Caldeirão, esse espaço está tão infesta direta, os caras já estão chegando aí, porque vai ter um encontro, só alguma coisa aí, está tendo aí, se não é tão infesta, tipo de festa aí. Vamos continuar aí, vamos lá para o viaduto 600m para fazer o retorno debaixo do viaduto, lá vou dar uma parada para gravar o viaduto de lado, lá para vocês verem que é bonito o viaduto, aí é show de bola mesmo, é uma obra magnífica aí, aqui nenhuma grande alteração, eles ainda estão fazendo as baletas do lado aí, já estão fazendo resquício de acostamento aí, um pedacinho de acostamento que ficava pronto, estão em obras aí ainda. Chegando aqui a Rostas Novas já, bem rapidinho, vai virar Rostas Novas 4 minutinhos, que antes eu gastava uns 15 minutos, agora eu estou gastando quase 5 aí, 4 minutos e meio para tirar o anel aqui, o duro de pedra ficou bacana. Vou passar direto hoje no Loco da Coraçuna, então vou passar direto para gravar mostrando aí para vocês. Que legal aí, pessoal. Quem for para da Coraçuna vai entrar aí na direita, porque ele não vai passar direto, quilombo 420, aqui é a clara de Coraçuna, tá gente? Aqui é exatamente aqui, Rostas Novas, o tribo de Rostas Novas aqui, ó. Aqui para Rostas Novas tem que entrar lá, para queimar a entrada lá também, à direita, passar por cima do viaduto. Nós vamos até o viaduto 6 cm, viaduto caíter, nós vamos continuar a viagem, agora que vamos, dia 8 de novembro. Tem bastante coisinha para fazer, esse trecho aqui está fundejando aqui, porque o pessoal que vai da Coraçuna, não tem acesso por cima lá, ainda tem que entrar por aqui, ó. Ainda pelo meio da pista aí, né, atravessar a pista no caso. E quem vai para Rostas Novas também tem que atravessar ali, e passar pelo viaduto lá em cima, ó. Que maia bacana aí, ó. O clube do Freetime está aqui, a nossa, não dá para ver não, perdão. A nossa direita aqui, o clube. O outro vídeo eu mostro ali. Ah, gente, foi uma novidade bacana aqui, é que tiraram os quebra-molas daqui, né, antes tinha quebra-mola, agora, frente ao Amigão não tem mais quebra-molas, e não tem mais passagem aqui no meio para os caminhões da SCV passarem, porque eles já fecharam a completa aí, antes a gente atravessava o trono para o outro aqui, não tem mais quebra-mola, mas não tem mais quebra-mola. Agora, quem estiver no Amigão, quem quiser vir no Amigão, tem que fazer esse trajeto que eu estou fazendo para retornar, ó. Tem que sair aqui do Amigão, pegar o sentido Belo Horizonte, e ir até o viaduto dos 600 metros, a Serra da Piedade lá em cima, ó, que bacana. E eu vou dar uma subida lá de carro para ver como é que é, para vocês terem muito top mesmo, a Serra da Piedade lá no Alfa. Esse canhazo do outro lado aí, que bacana. Aí quem sair do Amigão ali, que eu estava falando, tem que ir até o viaduto dos 600 metros, entrar à direita, retornar pelo Emboabas ali, pela BR Antiga, e sair do outro lado aqui, do lado de cá do viaduto. Não retorna no próprio viaduto, não sabe, passa tipo de lado com ele, do lado dele. Muito bacana aqui mesmo. Estou a gente superaquecendo, 7 minutos só de vídeo, gente. Km 424, exatamente aqui onde começa o viaduto dos 600 metros. Olha aí, novidade ali, ó, está quase totalmente liberado. Ah, já está praticamente liberado ali, gente. É, já está praticamente liberado ali, gente. O retorno, 424, exatamente aqui onde começa o viaduto dos 600 metros. Estou falando ali do viaduto dos 600 metros. Nós vamos passar lá e vamos ver que bacana aqui é. Show de bola. Vou ligar minha seta aqui já, quando eu for entrar direito, para o carro atrás da gente, né. Já vamos prevenir aqui, porque a entrada de a gente já é... Vamos na corvinha aqui, ó. Olha lá, Aldeia dos Caetés. A gente tem que entrar aqui, fazendo o retorno. Vamos lá fazer o nosso retorninho. Não tem barulho aí já no pneu da Fiordino, mas que eu arrumei, graças a Deus. Show de bola aqui. Fazendo o retorno aqui pela Aldeia dos Caetés. Essa aqui, gente, a gente passava a pista antiga, era mais ou menos por aqui, ó. Olha aí o viaduto aqui, bacana. Aqui tem uma parada ali. E aqui é o retorno, viu. Vou parar ali embaixo, ali na onde, que tem um outro retorninho ali. Um retorninho doido, tá vendo? Um retorno a 200 metros aqui. Vou parar ali para mostrar o viaduto de lado para vocês, como é que é bacana. Vou fazer como se estivesse fazendo esse retorno aqui, e depois eu refaço ele. Ao contrário aqui. E fingir que nós estamos retornando aqui. Não tem ninguém por enquanto aqui, não dá a gente. Tranquilo. Olha lá no alto, o viaduto, olha que bacana, gente. Parar aqui mesmo. Olha que show demais. Olha a altura desse viaduto em meio a mata ali, ó. Olha lá, gente. Olha que obra magnífica. E embaixo ali fica a aldeia dos caités, e do lado aqui é o emboabas. Show de bola, né, gente. A distância que a gente está dele, né. Olha que bacana. É meio as serras de Minas aí, igual eu falei. Minas não tem montanhas, tá, gente. Não confusa. Minas não tem montanhas. Olha lá para vocês verem. Serra Gaúcha. Serra das Araras. Tudo é serra. Serra da Piedade. Serra do Caraça. Não posso retornar aqui não. Vou dar uma paradinha aqui. Tipo que ali em cima retorna um pouquinho, gente. Então, parei e virei para pegar do ponto que eu estava aqui. Serra do Caraça, Serra da Piedade, Serra das Araras, Pico da Neblina. Olha, para vocês verem, nenhuma é montanha. Nenhum chama montanha. Por quê? Porque no Brasil não tem montanha. Muito menos em Minas Gerais. Entenderam? Então, pronto. Montanha tem que estar em crescimento. Montar não é montanha. Aqui, ó. BR antiga era aqui, tá. A gente está pronto, mas não dá para passar. Olha que pena. Está tampado. Mas eu vou mostrar ali para vocês do mesmo jeito. Porque aí eu volto para lá e retorno no viaduto de Caeté. Olha que pena que não dá para passar. Ah, dá sim. Achei que não dava para passar, mas dá sim. Está praticamente pronto aqui, ó. Passar no cantinho aqui. Está no finalzinho das obras aqui, ó. E nós passamos retornando aqui fora do viaduto. Tem até um carro retornando com a gente aí, passando ali também. Que show de bola! Aqui está quase o ponto, gente. Já está no finalzinho aqui. Vamos subir o degrauzão aqui, né? Bem devagarzinho. Não tem problema. Agora que vamos! Aí. Eu queria mostrar isso para vocês aqui hoje, gente. Como é que está a situação aqui. Está bacana? Ficou show de bola aqui esse retorninho aqui. Ficou não, né? Está ficando. Mas o retorno para fazer aí é esse. Entenderam? Quem quiser fazer o retorno aí, faz ali, gira e volta. É o viaduto de 600 metros aí. Bacana demais. Aí eu vou gravar outro vídeo agora ali entrando em Roças Novas. Vou mostrar como é que está a situação lá, tá moçada? É, essa é a parte 1. Acompanha daqui a pouco aí a parte 2 com a gente aí. Um abraço e se inscreva no canal. Um grande abraço! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto